Após a revisão com o médico, eu consegui, graças a Deus, fazer o exercício que eu não conseguia antes, eu não consegui levantar essa perna, né? E aí, quando ele me explicou que fazia parte da... que era questão de musculatura e não da prótese em si, aí eu perdi o medo e comecei a levantar. Então, agora eu já faço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse exercício deve ser diário para quem faz artroplastia e o médico já recomenda que faça os exercícios. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E tem outros exercícios, né? A gente pode fazer isso aqui 20 vezes. Pode fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou pode fazer assim, forçando contra a cama, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, de todos esses, o mais importante para mim foi esse aqui, porque eu não conseguia levantar. E agora eu já consigo levantar, graças a Deus. Viu, pessoal? Quem fez a cirurgia de quadril aí, fica atento, valeu? Beijo do coração de todos. Tchau. Tchau.